Mais uma semana começa na Bolsa e essa semana nós teremos eventos importantíssimos, eventos esses que podem causar grande volatilidade na Bolsa, incluindo quedas que podem ser oportunidade de estar comprando mais forte, de repente comprar devagarzinho, cada um vai tomar a sua decisão, mas eu já vou pontuar aqui os principais acontecimentos da semana, tá? E aí também vou falar aqui dos dividendos com a Datacol que nós temos, rapidamente passar por eles e até inclusive um dividendo de pagamento aqui, não costumo falar de pagamento de dividendos, mas como é a Transmissão Paulista, vale a pena a gente lembrar, né? Transmissão Paulista então com dividendos aqui, quem tinha as ações dia 26 do 12, vai pagar amanhã, 11 do 4, 1,6 por ação. E aí a Transmissão Paulista pode ser um daqueles cases onde eu já reinvisto o próprio dividendo que ela pagou na mesma semana, eu gosto dela muito dos 22,20, ela está abaixo ainda, está melhor ainda, porém como eu tenho muitas putas aqui nessa redondeza aqui de preço para os meses, dois meses seguintes, então talvez eu não reinvisto, eu vou pensar um pouco, mas assim, talvez eu reinvisto também, pelo menos milãozinho, né? Só para dar uma reforçadinha aí, eu gosto de reinvestir dividendos em boas empresas e a Transmissão Paulista está a um preço excelente. Comenta aí se você tem Transmissão Paulista, se você vai reinvestir ou vai segurar um pouquinho aí. E aí falando então dos dividendos da semana, nós começamos com a TIM, quem tiver as ações dia 10 do 4 vai receber 18 do 4, 25 centavos, 1,92 de yield, eu inclusive fiz vídeo para membros, quem for membro já dá uma olhada lá, que está um vídeo bastante interessante sobre a TIM, Energias do Brasil dia 11 do 4, está saindo da bolsa aí, né? Infelizmente estão 27 centavos, 1,21 de yield, quem tem vai ter direito depois de passar por esse dia aqui com as ações. Enalta também vai ter a confirmação do dividendo de 11 do 4, 15 centavos, 1,30, Enalta é uma ação, uma empresa muito interessante, é uma empresa que eu gosto muito, ela tinha dado uma queda forte, deu uma subidinha, mas eu ainda gosto dela a esses preços, uma empresa com ótimo potencial para quem gosta aí de empresas do setor de commodities, tá? A gente pode ver a produção da nota no primeiro trimestre de 2023 fechando em 10,5, que está abaixo do quarto e do segundo trimestre, porém acima do mesmo trimestre do ano passado e muito acima do terceiro trimestre. É uma empresa que oscila muito a produção, porque ela está ainda desenvolvendo esses campos aqui que vão ficar muito melhores em breve, ela já tem uma capacidade aqui total, quando tiver tudo maravilha aqui neste 2023, possivelmente em 21,5, e ela já inicia aqui o mês com 15 mil de produção, então tende a ter meses melhores aí, mais à frente ao longo do ano. E aí nós temos a Vivo, que eu também já comentei esses dias, dia 13 do 4 é a Datacom, dia 18 do 7 é o pagamento, 42 centavos, dando aí 1,07 de yield. Então agora vamos para os eventos importantes na semana, dia 10 do 4 até 14 do 4. Então a gente começa aqui com um dos eventos mais importantes para o Brasil, que pode acontecer a qualquer dia da semana, que são novidades aqui em relação ao arca-bolso fiscal do Haddad, onde aí pretende equilibrar a economia aí do Brasil, vamos dizer assim, e ela está aí em vias de ter alguma novidade aí com o Congresso e tudo mais, então qualquer coisa pode trazer uma novidade aí que pode mexer na bolsa tanto para cima quanto para baixo. Então vamos ficar atentos sobre isso aí durante a semana, e nós temos também na segunda-feira, logo de amanhã às 8h25, o Boletim Focus aqui no Brasil, e aí ele traz um panorama aqui para o Brasil, então eles falam para onde vai a economia, para onde vai a Selic, aquele papo de sempre, só que às vezes tem alguma novidade que o mercado pode gostar ou não e pode mexer um pouquinho na bolsa durante a segunda-feira, normalmente já na abertura. Aí nós temos ao fim do dia, que vai refletir mais na terça-feira, a inflação IPC aqui da China, é esperado 0,2% a inflação lá, no anual aqui 1%, então assim, a China está muito tranquila em relação à inflação, não temos grandes preocupações aqui, a não ser que surpreenda demais negativamente, então assim, embora a China seja um país muito importante, em relação à inflação não é tão importante, por isso que eu não destaquei de azul aqui. E aí na terça-feira nós temos agenda muito interessante, nós temos o IPCA divulgado às 9 horas, é esperado 0,77, isso levaria a nossa inflação a ir abaixo dos 5, isso porque no ano de 2022 a inflação nesse mês foi muito forte, então isso aqui pode trazer um humor muito positivo para a bolsa, na base comparativa vai ter uma queda legal na inflação, então é só aqui a expectativa do arcabouço seguir minimamente aqui o planejado, não tiver nenhuma surpresa, o Lula não falar aí algumas besteiras contra o Campos Neto, tudo bonitinho, tende a ter um bom resultado na bolsa em relação à inflação, tem algum momento que acontece, se a inflação continuar sob controle, sem pressa nenhuma no segundo semestre vai acontecer aquilo que já é esperado, o Banco Central vai reduzir a Selic, então não precisa ter pressa, na verdade para a gente é melhor que enrole um pouquinho aqui, porque imprevisibilidade, se tiver que diminuir e depois tiver que subir de novo, é pior, tá? Então a gente vê aqui a inflação em 5,60, vai para baixo de 4, uma maravilha, isso tudo porque a prévia aqui vai ficar bem menor do que se a gente pegar no meio, olha só, 1,62, no ano passado, foi muito forte esse mês realmente, o mundo inteiro nesse período aqui estava sofrendo muito, e o Brasil sofreu um pouquinho antes até, e depois aumentou a Selic mais rápido, e se controlou muito mais rápido, então nós estamos numa situação privilegiada nesse momento, então quarta-feira pode trazer uma surpresa negativa ou positiva e ser muito importante, mas está caminhando mais para o positivo, às 13 horas nós temos aqui a perspectiva energética de curto prazo, nos Estados Unidos eles vão traçar aqui toda a perspectiva em relação a petróleo principalmente, e tudo mais, principalmente nos Estados Unidos, mas também um pouquinho olhando o mundo, e se a terça pode mexer a bolsa para cima e para baixo, a quarta também, a quarta tem o número de inflação dos Estados Unidos, que o mundo inteiro olha isso no momento, foco total aqui, porque essa taxa de juros aumenta lá, mais do que estão esperando, tudo começa a mudar, o pessoal migra o dinheiro para lá, é uma confusão, pode cair a bolsa lá, pode cair a bolsa aqui, pode subir tudo, é uma bagunça, então todo mundo de olho na inflação, é esperado 0,3, o que também levaria a inflação deles a diminuir, indo abaixo de 6, 5,2 também seria um bom número de inflação, mas lá tem a perspectiva de, enquanto aqui a perspectiva é cair a Selic, lá a perspectiva é parar de aumentar a taxa de juros lá, em algum momento, então será que vai parar? Se vier tudo em linha, também vai começar a trazer um bom humor aos poucos aí, para o mercado americano, e aí é muito importante para o mundo inteiro, o núcleo de inflação também, é algo que a gente tem que ficar muito atento, é esperado 0,4, que é aquela inflação que não tem aqueles itens tão voláteis, então está aqui a inflação americana, também deu uma disparada maluca, que é muito rara a gente ver isso, e depois essa queda aqui vem caindo, só que o mercado está acompanhando isso aqui de perto, e às 15 horas nós temos mais dados importantes dos Estados Unidos, com a ata da reunião do FONC, em relação ao último aumento da taxa de juros, isso aqui aliado ao número de inflação, pode trazer perspectivas positivas ou negativas, será que o discurso do FONC aqui vai ser duro, foi soft, como eles falam, como é que vai ser? Terça-feira é baguncinha, quarta-feira também é baguncinha, e a qualquer dia, alimento de surpresa, tem aí o arcabouço do Haddad. E aí na quinta-feira nós também temos outros dados importantes, eu destaquei um como o mais importante de todos do dia, nós temos aqui importação e exportação da China, temos aqui IPC da Alemanha, olha 0,8 esperado na inflação, está um pouquinho pesado ainda na Europa a inflação, temos aqui a produção industrial mensal na Europa também, e aí nós temos o índice de preço ao consumidor, aliás, ao produtor, está aqui o texto que está errado, o índice de preço ao produtor nos Estados Unidos, e aí às nove e meia, temos o índice mais importante do dia, que é o pedido de seguro-desemprego, nós estamos esperando 205, e se isso aqui vier acima ou abaixo, pode mexer em ambos os carros negativamente, porque o que acontece? Isso aqui é muito importante esse indicador, se ele pediu muito desemprego, então foi aqui, sei lá, 300, o que acontece? O pessoal começa a ficar com medo de recessão, esse para mim é a pior coisa possível, se vier muito forte, indica realmente que a taxa de juros está causando impacto mais do que o esperado, isso aqui pode levar a uma recessão, isso aqui eu tenho bastante receio, não acho que vai acontecer, mas a gente fica de olho. Se vem muito baixo, aí o mercado fica com um sustinho de que está muito aquecida a economia, que a taxa de juros não está fazendo tanto pressão assim, talvez tenha que aumentar mais, então é uma preocupação também, com esse ponto eu me preocupo menos, mas o ideal é que venha em linha com o que eles estão esperando aqui, então esse indicador aqui é o tipo de indicador que só serve para derrubar, porque dificilmente ele vai fazer subir a bolsa, então essa aqui é a agenda da semana, está inclusive disponível aqui no meu site topações.com.br, sem acento. Então não se esqueça do like no vídeo, e se inscreva no canal para não perder mais sobre macroeconomia, e também sobre ações, e comenta aí se você acha que essa semana vai ser de queda, de alta ou de volatilidade no fim zero a zero. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!